MÚSICA Oi pessoal, tudo bem? Na cidade de Karnatka, existe um templo chamado Erolin. Ele foi construído pela dinastia Chalukia entre o século VII e VIII. O templo é frequentemente confundido com um templo Durga. As deidades presidentes do templo são o Sr. Vishnu e o Sr. Shiva. A palavra Durga aqui significa fortaleza. A característica mais atraente do templo é um peristilo que está em volta do templo, com as paredes cobertas com esculturas de vários deuses e deusas. Duas escadas dão acesso ao alpestre de entrada do templo. O parapeito é esculpido com um nicho de animais. A varanda dá acesso ao Mukha Mandapa. O Durga Templo Ayholi é um quadrilátero e o contorno do templo exibe um estilo chamado Gajaprasta. Também é conhecido como um templo da fortaleza. Este templo retrata uma linha chamada Chaitya Budista, que é adornada por esculturas. A serpente de sete cabeças esculpidas no teto do templo é um trabalho impressionante de artesãos. As paredes do templo são decoradas com esculturas de deuses e deusas hindus. Existem várias salas, onde a parte principal do templo está localizada. Ali encontramos uma escultura do Sr. Nisimha Deva, da deusa Chathamudi e do Sr. Shiva. E existem muitas outras atuações nesse templo que tem o nome de Durga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.